Já está? Ok. Ok. Boa noite. Tchau, sen. Tendo bem-vindo com a Madness. Tendo bem-vindo com a Madness. Ai, não sei. Desculpa. É verdade. Então chegamos aqui. E fazemos. Drop step. Shoot. Pop. Shoot. And drop step. E aqui. Ok. Shoot. And drop step. Move. Double. Kick. Turn. Depois temos várias coisas que fazemos. Turn. Então, fazemos para eles. Quais fazer a conversa com a bola também? Ou é assim? Você já tem a bola. É? Ha. Shoot. Ha. Drop step. Kick. Double. Go. Shoot. Ha. Shoot. Ha. Ha. Yeah. Depois fizemos desta posição a volta para eu ficar à frente. A geografia era simplesmente. Estávamos assim. Da-da-da. E depois. And go. Um. Do dela para depois. ligue. De ver de abril? São estranho. Um. Hip. Rock step. Kick. shouldn't do. Não pode fazer isso porque estamos na outra coisa, estamos lá nisso. Cinco. Double kick, double kick, double kick, double kick and double. E para ser disto, double kick and double. Eu tenho que olhar para mim, eu tomo um pouco bem. Para ser disto, Eu estou a fazer um double kick and go. Eu estou a fazer um kick, ligação boa, rock, step, não tenho contato com o hand. Boa!